Oi gente, vamos começar um vídeo aqui que eu tô necessitada de um spa day, de um dia assim, tirar realmente pra cuidar de mim Meu cabelo tá oleoso, tá daquele jeito, então eu vou dar uma hidratação pesada nele Hoje eu vou fazer minha sobrancelha, ó Não dá pra ver tipo real, real, mas já tá ruim no vídeo, imagina pessoalmente Vou cuidar da minha pele que eu também tô necessitando, enfim, vou fazer um vídeo de spa day Porque eu tô precisando mesmo, né, nem pra trazer conteúdo pra vocês, é porque eu tô necessitada de um spa, de me cuidar, né Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal quem não for inscrito e vamos para o vídeo Eu ia tomar banho logo agora, só que eu tenho sobrancelha de 3,5 e agora são 2 horas Tem tempo, né, tem 1 hora e meia Não, eu vou tomar banho antes da sobrancelha mesmo, eu vou pegar uma hidratação Que eu comprei, ó, eu tinha comprado dessa mesma linha o shampoo e o condicionador E, gente, é baratinho e super se deu com o meu cabelo Eu gosto de intercalar, né Uma vez eu lavo com o shampoo baratinho, outra vez eu lavo com a linha mais cara, né E como ele se deu, eu comprei esse daqui, que é uma hidratação noturna Mas eu não vou fazer à noite Eu vou colocar no cabelo, tipo um pré-pull, né Pra quem não sabe o que é pré-pull, a gente coloca no comprimento, né, do cabelo Antes do banho Porque o shampoo, a gente passa ele só na raiz, né Só que na hora de enxaguar, ele escorre pelas pontas e agride o comprimento do cabelo Já que ele é só pra colocar na raiz Então o pré-pull é o pré-shampoo Que, no caso, vai preparar o seu cabelo pro shampoo não agredir Tô muito entendida, né Aí eu vou colocar esse aqui como pré-pull no comprimento do cabelo Como eu disse pra vocês, né, tô usando essa linha de shampoo e condicionador Que é a mesma que aquela Mas eu fico intercalando A última vez que eu lavei, eu lavei com esse shampoo aqui, ó Que é uma marca mais cara, né Mas é legal fazer isso, intercalar Porque se usar sempre a mesma linha, pode afetar o seu cabelo Então, uma vez você usa a linha cara e uma vez a barata E assim não estraga o seu cabelo, né Sabonete líquido, eu gosto de usar esse aqui de bebê mesmo Mas hoje eu vou usar esse daqui que eu comprei da Oboticário Que é um esfoliante E aí eu vou esfoliar a minha pele e tal Esse é sabonete líquido E tem um esfoliante normal, mas esse é o sabonete Então eu já vou usar esse E vou hidratar meu cabelo com a máscara daquela linha Porque eu não tenho um dessa Então vai ser essa mesmo É incrível, como criança eu tenho o dom de sujar as coisas Minha gente, no quarto tava tão arrumadinho Não vou assim, em um minuto Já sujou tudo, já bagunçou tudo Enfim Aí eu vou colocar agora com o cabelo seco mesmo, tá Você vai aplicando, ó, o comprimento dele Eu tenho que fazer mais isso Porque eu lavo muito o meu cabelo Principalmente agora Aqui tá muito calor, gente Ultimamente muito Tava lavando ele todo dia Tem que cuidar do seu cabelo Antigamente, minhas amigas Gabi, né, que vocês estão cansados de saber quem é E Ana, que ela não aparece muito por aqui Mas quem acompanha desde sempre vai saber quem é Elas tinham... A gente era criança Elas tinham Instagram de dicas de cabelo Eu acho que até hoje tem esse Instagram lá Elas davam várias dicas de cabelo Nada, porque eu não sabia de nada, né? Então eu aprendi muita coisa com elas E, tipo, era no começo mesmo, sabe? Elas até fecharam parceria com uma marca lá de produtos Que eu não lembro nem qual é essa marca Eu vou até perguntar, Gabi Porque eu fiquei curiosa E elas ganharam um monte de coisa E, tipo, era... Era muito distante pra gente, sabe? Meu Instagram fechou a parceria E elas conseguiram Passei aqui Vou passar uns 30 minutinhos pra poder lavar Vou agora pentear meu cabelo, gente Falta só meia hora pro meu horário Olha como tá fácil do pentear Aí quando eu voltar é que eu vou cuidar da minha pele, né? Eu ia começar fazendo agora Mas não vai dar tempo, não Cheguei para recuperar a minha dignidade E fazer a Stephanie matar de vergonha É assim, gente Vou recuperar a minha dignidade, amém, véi Tá sem condições Estamos no processo A gente tá porrocando tanto Que eu nem sinto ainda a dor Porque eu geralmente sinto muita dor, né? Mas... Ótimo Uma mulher de sobrancelha feita Ela não quer guerra com ninguém, entendeu? Ela tá assim, nas paz No seu momento Ai, finalmente fiz Tava pedindo socorro já Mas eu tinha que deixar chegar naquele estado Mas agora, ó Perfeita Minha sobrancelha é uma das coisas que eu mais amo em mim, né? E agora eu vou tirar o resto de maquiagem Que eu estava ontem Que eu não tirei Eu tomei banho Não tirei Deixei pra tirar agora Com o meu cicatricure Que eu amo demais, gente Olha isso Já tá acabando Acho que esse já é o terceiro Que eu compro É muito, muito bom Eu amo Eu nem vi que tava acabando Agora eu tô triste Ah, o meu cabelo, né? Ó, gente Ele já secou Secou muito rápido Aqui por dentro ainda tá um pouquinho molhado Mas olha como ele tá lindo Minha franja bem... Nem parece que tava oleoso, né? Ó Secou naturalmente Eu não tenho nem sacador, né? Porque o sacador daqui de casa Quem usa é Nina Minha cachorra Melhor que a gente Eu comprei esses algodões aqui, ó A creme Nunca tinha usado deles Comprei Mas esses algodões Vinha tudo igual Aí eu vou botar aqui Derramei demais Pra poder tirar Acho que não vai sair muita coisa não, né? Porque Como ontem de noite eu tomei banho Hoje já tomei banho também Ai Mas ainda sai um pouquinho Porque no vídeo Vocês não vão conseguir ver direito, ó Dá pra ver a diferença Daqui Dessa pontinha branca pra cá E assim Vou cuidar da minha pele Pra Mais tarde acabar com ela de novo Porque eu vou fazer Outra maquiagem Que eu tenho publi Pra gravar Quero gravar bonitinho, né? Gente, eu quero muito O serum da Virginia Sério Tô Sério Sério Eu tô desejando Early Todo mundo dizendo que é bom, né? Agora ela já vai lançar outra coisa Que é aumentar a boca Mas isso Eu não tenho interesse Mas que a minha boca já é um pouco grande, né? Agora eu vou passar o mineral 89 da Vichy Que eu amo também Hoje Hoje não Na real Amanhã é dia dos professores, né? Aí hoje mandei A Ana Lu Ela levou os presentes Pra as tias dela O ruim é que Tipo Eu não posso entrar, né? Uma outra tia Que pega ela Já pra levar pra sala dela Na entrada Porque eu queria ver A reação delas E eu comprei O que eu gostaria de ganhar, né? Comprei brinquinho em prata Estilos desses aqui Que eu uso Os anezinhos Inclusive eu fiz outra compra de anel Que chega hoje Comprei um anel e um brinquinho Na pele O que eu vou fazer por enquanto É só isso mesmo Porque Não posso fazer muita coisa agora Porque mais tarde Eu vou me maquiar Pra gravar a publi, né? Mas Espero que vocês tenham gostado Desse spa Que eu estava precisando Não é nem spa É cuidar dos básicos Que a gente tem que ter Cabelo Pele Sobrancelha Não fiz minha unha Porque ela ainda está Em perfeito estado Cresceu bem pouco ainda Então eu só vou fazer Acho que lá pro final do mês Ou pro começo do outro mês Que ainda está super aceitável Eu vou querer fazer Depilação a laser também Mas é um pouco caro Mas eu vou me organizar Pra poder fazer Porque geralmente Nas clínicas Eles dão um desconto muito bom Desconto não Eles dividem Na clínica que eu falei Dividem até 18 vezes Porque eu não gosto De ficar parcelando as coisas Mas enfim Vou me organizar Também falei pra vocês No Instagram Que eu vou colocar Um implanon Que é um método Anticoncepcional E aí eu vou parar De tomar minha injeção Se vocês quiserem Eu gravo um vlog Aqui no dia que eu for colocar Mas enfim Gente Estou me cuidando Está sendo uma fase muito boa Estou ligando pra tudo Sabe? Antes eu era muito descuidada Hoje em dia eu ligo Pra roupa Pra sapato Pra bolsa Pra mim Entendeu? Estou mais vaidosa E espero que vocês Também estejam Nessa fase Na melhor fase De vocês Enfim Deixa like se gostou Se inscreve aqui Quem não foi inscrito Um beijo meus amores E até a próxima Deixa sugestões de vídeo Aqui embaixo Tchau